Nos últimos dias, na cidade de Minecraft Utopia, aconteceu uma coisa estranha. Apareceram diversos policiais pela cidade e o banco foi fechado. Assim, nos deixando sem poder abrir lojas e muito menos receber o nosso dinheiro. E com isso rolando, a cidade corre grande perigo. Então eu decidi me equipar e ir atrás de investigar toda a verdade sobre isso. Se você quer saber o que eu descobri, vê o vídeo até o final e se inscreve. Bom dia pra todo mundo que tá aqui na nossa cidade de Minecraft Utopia. Eu sou o Lajota, chapéu de palha e digamos que eu comecei o vídeo no local diferente. Normalmente começa na minha base invisível. Eu não comecei nela porque meio que eu finalmente tenho uma base no Minecraft Utopia. É, pra quem não tá ligado, no último vídeo eu fiz essa base super pânico pra gente morar junto. E pra quem não tá ligado, essa base foi feita no episódio que saiu ontem no canal. Por sinal, Utopia é uma das séries que estão sendo mais amadas por vocês e pelo mano Lajota. Sério, eu tô amando demais gravar Utopia, pra mim tá sendo sensacional. E se você tá achando isso também, passa na descrição que tem todos os episódios pra você ver. E se é possível, faça um fanart do mano Lajota com chapéu de palha. De qualquer forma, essa daqui é a nossa base. Que por sinal, ela ainda não tá completa. Eu tenho que arrumar os lagos, a ponte, obviamente. E digamos que quando eu entro aqui nessa minha nova base, ela não tá tão terminada. Gente, eu fiquei horas fazendo essa base aqui e eu fiquei muito cansado. Eu falei assim, vou fazer só a parte que aparece no vídeo aqui. E daí o resto ninguém vai saber, né? Só que eu falei, quer saber, eu vou contar pra todo mundo que é mais legal. Daí, essa aqui é a minha base cortada no meio. De qualquer forma, deixa eu passar por aqui, né? Desses scrumbo aqui, não virou uma base ainda, né? Que eu tenho que ir na cidade. Porque pra quem não tá ligado, eu tô levando um calote. Tô me roubando aqui. Basicamente, eu comecei a fazer as ruas da cidade em troca de dinheiro. E o dono do banco não tá nem pagando, ele sumiu. Aliás, será que a Ana tá bem? Oi, Ana, tudo bom? Putz, pior que a gente tá sem nenhum, a gente não teve nenhum cliente novo. Na realidade, desde que começou a aparecer esses vários policiais na cidade, eu tô percebendo que nenhuma loja tá tendo clientes. Pelo simples fato de a gente já tem duas semanas que não recebe nossos pagamentos e algo está acontecendo cada vez mais estranho. Vocês comentaram pra mim falar com essa pessoa que tava perto da loja de TNT. Então, ah, oi, onde o dono dessa loja conseguiu essas roupas? É uma roupa igual. Pois é, não, não sei onde ele conseguiu, não. Preciso informar meus superiores. E quem é o dono dessa loja? Oh, qual é o seu nome? Ué, SWAT também, peraí, tem alguma coisa errada com essa loja? Essa loja não é dos Luísos do banco? Ou será que o banco não tem nada a ver com a delegacia? O que eu sei é que o Jonathan e o Drew continuam aqui, né? Já que vocês levaram um calote, né? De qualquer forma, apareceu uma loja nova aqui na cidade. Super loja de bedrocks, que aparentemente é uma loja ilegal. Já que eu não tô vendo nenhum comprovante de venda da loja, né? Pague aqui, casa bedrock é um cobre, serão enviados por correio. Compre um papel com seu nome e quantidade. Interessante. Por enquanto eu não vou comprar, mas interessante. Me parece alguma coisa que me incriminaria se eu comprasse, então é melhor não arriscar. Por sinal, a loja do Apu e a loja do Pedrux estão funcionando normalmente agora. Se bem que não tem nada na loja do Pedrux. Mas isso é bom, por causa que querendo ou não, o Pedrux ficou encarregado de me dar 10% de tudo que ele vender. E o Apu também. Então eu espero que ambos vendam muito. Outra coisa é a loja da Bruxa. Me falaram que ela abaixou os preços de novo das coisas. Oh, isso aqui tava 130, agora tá 70. Vou comprar. Pergunta ligada, eu tô de olho nesse cachecol da sorte aqui da loja da Bruxa há dias. Bruxa, obrigado por abaixar o preço dele, tá? Basicamente, esse cachecol aqui, ele me dá uma fortuna extra quando eu minero alguns blocos. Que pra ser honesto, não é a coisa mais útil do mundo. Porém, eu queria muito ele porque cachecol é fofo, então vamos ver como que eu fico com ele. Não ficou tão bom quanto eu esperava. Parece que eu tô tentando esconder quem eu sou. Meio que quando eu tô vestindo esse cachecol, não dá pra saber quem eu sou, basicamente. Olha, bom, eu vou deixar ele escondido por enquanto, mas é uma coisa bem útil pra se ter. Primeiro porque tá muito frio onde eu moro. Segundo porque isso esconde minha cara, né? Querendo ou não. De qualquer forma, é bem estranho porque a cidade estava extremamente lotada antes de tudo acontecer. E depois que a cidade ficou cheia disso tudo, todo mundo sumiu. E olha, tem alguém ali. Quem que é? É o House? Vamos falar com o House? Vamos falar com ele? Vamos falar com ele? Serve, House, tranquilo, mano? E aí, chapéu de palha? Vou aparecer com uma skin especial amanhã. De qualquer forma, House, e aí, mano? Como que você tá, cara? Tranquilo? Tô, tô de boa aqui, cara. Tô andando pelas rodondezas aqui. Tava conversando com o meu querido amigo, Deletim. Ô, House, queria falar com você, cara. Você percebeu que, tipo, a cidade estava lotada de pessoas e agora ela tá vazia? Desde que o banco fechou, a gente parou de receber dinheiro e basicamente pareceu aqueles policiais, mano. Eu tô achando que roubaram o banco. Caraca, mas será, mano? Mas como que roubaram o banco? Era difícil fazer isso, cara. Pois é, cara. Eu tenho umas suspeitas aí, tem algumas coisas, eu vou dar uma investigada. Mas estranho, né? Nossa, cara, a cidade tá perigosa demais, velho. A gente da SWAT. Fazer o quê, né? Violência chegou até na utopia, né? Pois é, de qualquer forma. E aí, mano? Tu curtiu a piqueneta que eu fiz pra você? Curti, cara. Nossa, mó boa. Mas eu curti mais aquilo ali, ó. Ô, 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 no, na moral. Tá bonito, hein? Tá bonito demais a casa, velho. Cola aí, cola aí. Eita, o cara, em vez de andar na Bila, ele vai levar um monte de bila. É, é a mobilete. Chama de bila aqui, aqui na minha cidade. Cola aí, eu queria que você... Agora eu vou de mal, só pra você não me criticar, tá? Eu queria que você desse uma olhada melhor na minha casa. Primeiro, o que você achou dela até agora? Tá bonito demais, cara. Gostei que você usou uns blocos que quase ninguém usa, cara. É uma base completa, incrível e pânico, né? Agora, se eu tivesse que chamar a base de cinema. Como assim, base de cinema? Então, você já viu algum filme de Velho Oeste, né? Velho Oeste, sim. Mas esses castelos não são em Velho Oeste. Então, nos filmes de Velho Oeste funciona assim. Vamos supor que aqui tem um restaurante e todo mundo vai utilizar o restaurante. O restaurante existe e entra. Mas e com aqueles prédios que ninguém vai utilizar? Como que funciona no filme de Velho Oeste? Não é, mas não é só a frente, não é só cinematográfico. Acho que é só a frente daqueles prédios. É, é um papelão, né? Que se empurrar, cai a toda casa, né? Então, Rals, é meio que... Meio que... Ah, não! Dá muito trabalho, Rals. Dá muito... O tamanho disso, Rals. Eu fiz só metade. Eu fiz só que ia aparecer. Precisa de cinematográfica, cara. Rals, eu vou fazer tudo isso aqui. É muito trabalho, não é bom. Meu Deus, cara. Bom, precisa de ajuda aí. Você chama nós ainda para um mutirão aí. Vem, enchilagem aí. Não, mais pânico. Vai falar que não. Tá na hora, velho. Você estava desconfiado que era só a frente. Mano, mas, ó, pensa comigo. Quem não tá ligado, mano, fala. Oh, essa base do Lajota é pânico, né? É, o importante é que a frente tá pronta e é bonita pra caramba. Nossa senhora. Não dá demais, né? Mas quando estiver pronta, Rals, você vai deixar se conhecer os pinguins que eu vou adotar? Pinguins? Tu vai criar pinguins? Será que pode, velho? Fica de olho no Ibama aí, hein? Eu tô resgatando eles. Eu vou trazê-los de avião lá do local largado e vou deixar eles com peixinho. Tá, eu acredito que você vai cuidar bem deles. Não vai dar problema, não, mano. Não vai ser pânico. Mas eu só queria te chamar mesmo pra perguntar da picareta e pra você ver minha cara, meu, mano. Tamo junto. Da hora, velho. Vê se termina ela, hein, velho. Quer comprar gasolina? Pensei que você tava com a arma, velho. É uma câmera, uma câmera. Que isso? Caramba, tá bom. Não, ainda tem um pouquinho daquele galão. Tchau, tchau. Bom, de qualquer forma, agora que nós falamos com o House, eu tava pensando em formas da gente resolver esse problema que tem na cidade e assim, finalmente, receber nosso pagamento. Porque tudo se resume a duas coisas. Sem pagamento, eu não tenho dinheiro. E se eu não tenho dinheiro por causa do pagamento, ninguém mais tem. Então ninguém vai nas minhas lojas. Eu quero deixar uma coisa bem clara aqui. Não é questão de ter dinheiro ou não. Eu posso simplesmente queimar todo esse dinheiro aqui. É só questão de que assim, eu gosto muito da cidade crescendo, das pessoas dentro da minha loja, dentro da loja das pessoas. Pra mim, é a coisa mais legal do mundo e maneira. Sem falar que a Ana tem coisas pra pagar. Assim como a Poki e como o Alfredo aqui, ó. Então se eu conseguir solucionar esse problema, vai ser muito bom pra mim e pra todo mundo que trabalha ou mora aqui na cidade. E eu tenho certeza que isso parte do banco. O problema é, se a gente for pro banco tentar conseguir algum tipo de informação ou pra delegacia, o que vai acontecer é simplesmente isso. Estou investigando um roubo e se eu quero contar alguma coisa. Não, não quero contar nada não. Eu gosto da roupa dele. Ambos os policiais mandam a gente se afastar, a gente não consegue entrar na área que tá nossas coisas, e a gente não pode tanto pagar multa quanto alugar terreno, quanto pagar taxa. E se a gente tentei falar com o Luiz, está trancado. Fora essas grades e câmeras excessivas que não tinha antes. E o mais sem sentido é a delegacia, que foi construída do nada, do dia pra noite, e simplesmente ninguém tá trabalhando lá. Todos os policiais estão pra cá, eles não deixaram nenhum atendente lá. Porém, se vocês pararem pra perceber, tem uma coisa que sempre esteve no banco e nunca saiu. Aquilo ali. Vocês estão vendo aquilo ali? E a mesma coisa que eu já tive na minha casa. que, pra quem não sabe, é isso daqui. Tem as câmeras do banco. Eu posso descobrir o que tá acontecendo se eu conseguir invadir elas. O único problema é que eu não tenho como invadir uma câmera que não é minha. Mas, eu tenho uma possível ideia que pode funcionar. Porém, a gente vai ter que sair e falar com o Carlinho antes disso. Então, vamos ver se ele tá lá. Carlinho tá numa casa extremamente escura, olhando pra cima e pulando. Eu acho que ele tá gravando. Zé, sua casa tá muito escura. Ô, gente, deixa a minha casa aí, velho. Ô, Carlinho, eu queria falar com você, mas eu tô arrumando sua casa primeiro. Tá muito escuro aqui. Tá muito escuro. Só tá escuro, só tá escuro com o seu, ó. Mas, pera, pera enquanto eu tô aqui, que eu não enxergo. Ô, Carlinho, eu precisava muito falar com você, cara. O quê? Pode falar, minha querida. Eu queria contratar um serviço seu. Opa, mas peraí. Você vai me pagar, então? Carlinho, pago, pago. Eu só tenho uma regra. O quê? Ninguém pode saber que você vendeu esse item pra mim. Eita, o que que você tem esse item, gente? Você não vai roubar o banco, não, né? Não, não dá nem pra entrar no banco, então nem teria como roubar ele. É uma coisa mais simples, Carlinho. Só que ninguém pode saber. Pode, pode me pedir, meu querido. Tá bom, então, eu tava dando uma olhada aqui nessas salas e eu vi que você tá mexendo com esse mod de magia, não é? Ah, isso aqui é o Botânia. Então, eu queria comprar uma máscara. Ah, isso aqui é uma máscara do Botânia. É, basicamente é isso. Ó, eu tava dando uma olhada aqui. Então, Carlinho, eu quero essa máscara aqui pra mim, porém ela usa muitos itens do Botânia e só você sabe mexer com esse mod, então teria como você fazer ela pra mim? Mano, pensa em ele, Gê, você quer que eu faça agora? Por favor, Carlinho, por favor, então. Então, aproveita e veja como que é pra aprender, né? Tá, então eu só preciso pegar meus negócios que eu tô botando aqui, velho, pra poder encher o negocinho, mano. Pera lá. Tá, fechou. Tá, então, olha só, primeiramente, nós vamos ter que transformar o carvão num item aqui, ó. Então, né, vem aqui, ó, faz esse... Esse negocinho que se chama Nightmare Full. Ó, faz aqui pra você, ó. Eu consigo fazer um? Eita, faz aí, faz aí. Deixa eu ver. Como que faz? Só troca aí no posto de mana. Eita! Agora, pega esse item aqui, coloca aqui dentro, ó. Ó, peraí, deixa eu encher esse negocinho. Ah, não tá enchendo, tá faltando minha varinha, peraí. Tu tem até uma varinha mágica, Carlinhos? Tenho, velho. Ô, louco. Aí, LG, agora vai ligar o portal pra fazer a troca, mano. Então, deixa eu configurar aqui o negócio. Peraí, pra fazer uma máscara, tem que fazer um portal? Qual que é o sentido disso, Carlinhos? Mano, eu não sei. É a máscara que você me pediu, velho. Cara, será que isso é uma máscara mágica? Cara, eu não sei. Mas, peraí, LG, o que você vai fazer com essa máscara, velho? Eu vou usar lá pra esconder quem eu sou. Ah, você vai espionar os outros aí, né? Tem que ter bastante coisa aqui no portal, aqui, ó. Ah, tu vai jogar, então, esse negócio aqui dentro do portal? Isso, né? Vai fazer a troca com os globens lá dentro do portal. Não seria mais prático você entrar no portal, então? Ah, mano, pior que eu queria entrar nesse portal, mas não tem como, tá ligado? Não deixa, ó. Oxe, sério? Vou entrar com você, então. Não vai. Ô, alguém, alguém, um item aqui, Carlinhos? Era pra ganhar isso aqui? Eu não, não, acho que não. Eita, será que sonhos? Eu sou mágico? Aí, foi, LG. Oxe, que da hora! Tá, Carlinhos, eu ganhei esse treco aqui, não sei que esse aqui não. Tá, é o negócio da sua máscara lá, velho. Deixa eu ver agora. Ah, dá pra fazer com várias pétalas. Deixa eu ver se eu tenho essa pétalas leãozinha. Ok. Para que a gente venha aqui. Caraca, Carlinhos, posso tirar uma foto desse portal aqui? Pode. Posso tirar uma foto dele, então, ó, que da hora. E LG, tá pronta aqui a sua máscara. Uh, cadê? Deixa eu ver, deixa eu ver. Deixa eu ver, ó, veste aí. Será que vai ser aqui? Eu vou vestir aqui, vamos ver. Peraí, deixa eu tirar meu chapéu de palha, né? Ó, tampou minha cara, né? Não mostra muito bem que sou eu, né? Agora, sei lá, vigiar alguém só mostrando a cara assim, ó. Acho que ninguém vai saber que é você. É, então, eu tenho mais alguns planos, como, tipo, usar mais coisas assim pra tampar que sou eu, tá ligado? Verdade, usou as armaduras também, aí vai tampar tudo sua skin. Hum, boa ideia, Carlinhos. Vou fazer isso aí, sim. Bom, de qualquer forma, quanto que ficou esse trabalho? Ah, pode ser um ferro. Um ferro? Tá bom, Carlinhos, peguei aqui. Ó, Carlinhos, eu vou te pagar um ferro e dois cobrezinhos pra garantir que você não vai falar pra ninguém, fechou? Uh, beleza, LG, minha boca agora é um zíper. Boa, boa, tamo junto, Carlinhos, não tamo aí, tá bom? Falou. Tô junto, ô, arranque essas tochas agora na minha casa aqui, ó. Que aqui não é casa da mãe de Fona, não. Que, mó escura essa, esse cogumelo aqui? Ih, tá escuro só pra você, ó, porque você não é das escuridões. Ué, mas se você é da escuridão, é pra ter escuro pra você. Ah, é que eu sou da escuridão, então eu chego tudo tranquilo aqui, né? Ah, faz sentido. Oi, toma beijão aqui na sua porta aqui, tá? Tchau. É, velho, sei lá o que botou esse negócio aqui. Boa sorte. Bom, de qualquer forma, agora que a gente já comprou os itens com o Carlinhos, eu acredito que a gente tenha tudo o que a gente precisa pra fazer o nosso plano. Então, primeiro de tudo, vamos tirar a nossa bota de gatinho e esconder a nossa mochila, nossa carteira. Se bem que a nossa carteira é igual a de todo mundo, né? Dá pra utilizar. O nosso chapéu de palha vai sumir. Tirar a carteira, colocar a máscara. E por último, o cachecol. Como vocês podem ver, a nossa mão não está mais aparecendo. Significa que a gente está invisível, a gente não passa de um cachecol voador e de uma máscara. Agora, vamos seguir nosso plano. Eu vou lá falar com um hacker e eu acredito que ele possa ser a solução. Pronto, já está de noite. A cidade está bem vazia, na realidade, como sempre, atualmente, né? E vamos chegar aqui, então, na loja do hacker e vamos falar com ele. Olá, meu caro cliente. Vem atrás de algo ilegal hoje? Sim. Hacker, é o seguinte. Aconteceu uma coisa muito estranha na cidade, acho que você já percebeu, né? Tanto que as vendas de tudo parou e diminuiu. E eu acredito que você possa ter a resposta para tudo, a solução para tudo. Estou gostando dessa conversa, me explique melhor. Acontece que é o seguinte. Eu preciso que você invada umas câmeras para mim. Depende de onde, tudo tem seu preço. Tá, eu preciso que você me forneça imagens da câmera do banco. Da última noite, antes dele ser fechado. Você tem dinheiro? Depende de quanto a gente está falando. Quanto você quer por essas câmeras? 200? Tá, peraí. Tá, pega, pega. Ok, vá para casa, não deixe ninguém te ver e abre seu correio. Agradeço a preferência, agora vai embora. Tá, tchau. Bom, eu não sei o que ele pode fazer ou não, mas eu vou dar uma volta legal aqui na cidade antes de ir para minha casa para ficar confuso o caminho. Por mais que eu esteja invisível e com a máscara, ele pode estar usando isso para tentar descobrir quem eu sou. Se bem que, se ele vai colocar no meu correio, teoricamente ele sabe quem eu sou. Mesmo que ele seja invisível. Bom, eu vejo isso outro hora, vamos para casa. Tá, já arrumei tudo, despistei qualquer pessoa que possa estar me seguindo. E, bom, se o hacker tem as câmeras do banco, obviamente ele tem como saber que foi eu que fiz essa compra mesmo, estando invisível. O importante é outras pessoas descobrirem. De qualquer forma, na nossa caixa de correio temos um papel falando que o Karim Bende na dirita, que isso é bem útil na realidade, eu vou querer depois. E um monitor de câmera. Como que funciona isso aqui? Tá bom, estamos aqui na câmera. Agora era oito e quinze da noite nesse dia e o que acontece até aqui? Por enquanto, essa câmera está parada, não tem? Oh, olha ali, tem uma partícula. Tem alguém entrando no banco, tem alguém entrando no banco. Pera, vamos mudar de câmera, vamos mudar de câmera. Calma aí, a porta abriu. Tá, eu acho que tem alguém indo para a sala do Luiz. Pera aí, como eu tenho acesso à câmera toda? Vamos olhar bonitinho. Tá bom, se passou um tempo, até agora não tem nada nessas fitas de gravação. Já são duas da manhã e literalmente nada está acontecendo. Partícula, olha, tem alguém ali, tem alguém ali. A pessoa tem a senha do cofre, alguém tem a senha do cofre, não, alguém quebrou a bedrock e a pessoa abriu o cofre do banco. A questão é quem fez isso? A pessoa tem picareta de diamante, tá? E a picareta de quebrar a bedrock, então o dono da loja de bedrock é quem fez isso. Pelo jeito, esse dinheiro não é o mesmo do que estava antes, porque a pessoa quebrou o dinheiro, mas desistiu. Tá, e o que a pessoa vai fazer? Tá, ela tendo embora, ela foi embora. Deixa eu voltar para a câmera de saída e vamos ver se acontece alguma coisa. Vai que a pessoa passa com alguma coisa na mão ou revela sua identidade. Qualquer deslize que essa pessoa tomar vai ser a nossa chance de descobrir. Olha, ela está passando ali pelo tapete. Passou ali, olha, passou pelo tapete agora. E bom, como vocês puderam ver, basicamente alguém entrou infiltrado no banco e entrou no cofre. E isso quer dizer que a pessoa que tem a picareta que quebra bedrock é o motivo da cidade ter fechada e essa pessoa roubou tudo. A única questão é se a pessoa fez isso porque ela abriu uma loja de bedrock para incriminar ela mesma ou porque o hacker simplesmente não falou quem fez isso. Bom, de qualquer forma, a gente vai ter que pesquisar mais. Só que alguma coisa está acontecendo e eu vou resolver. Tchau. Tchau.